Música Salve galera aqui, curte Master League Online Estamos abrindo a nossa série C, 100 times bombados e com valores promocionais Por apenas 30 reais você pode participar da melhor liga de investimento de pés Construindo o seu time de baixo e disputando vários campeonatos com premiações em dinheiro Se quiser participar, deixa o zap nos comentários e bora pra treta Salve, salve galera, Mito! Estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de PES 2021 Mais um vídeo aqui da nossa grande Master League no Lenda Hoje nós vamos fazer aqui um episódio bem diferente pessoal Onde eu vou mostrar pra vocês aí um resumão do período de contratações aqui pré-série A né galera A gente conseguiu acesso a série A de maneira incrível aí Uma reação épica do time do Brecht na série B Montamos ali um grande time competitivo pra série B Subimos pra A E agora galera, vou mostrar pra vocês aqui toda a montagem do time pra série A É claro que o mercado ainda não fechou tá pessoal E logo de antemão já dá pra ver ali ó, recebi proposta pelo Arcas Neguei a contratação Uma baixa incrível que a gente sofreu foi a do Abrigo galera O time do Abrigo ali, o Coquinho Bonito Não quis liberar o Abrigo pro nosso time Ele que tava emprestado E conseguimos aí a contratação ó Do Neudecker tá pessoal A gente efetivou o Neudecker, é um dos grandes jogadores da temporada Também conseguimos efetivar a contratação aí do Batiste E também a contratação do Gotik galera Três pilares aí da nossa equipe na série B né A gente conseguiu então essa contratação E infelizmente galera, o Abrigo tentei de tudo pra contratar o Infeliz Mas ele, o time não quer liberar né O Abrigo jogou muito Tá aí a apresentação agora oficial do Batiste galera Olha aí ó Batiste então sendo apresentado oficialmente ao time do Brecha né Agora tá efetivado O nosso time que vocês vão ver durante o vídeo aí galera Uma mudança drástica nas contratações Né, eu juntei tudo que podia ser juntado aí durante a série B Vendi jogador, porra, revelei jogador e vendi Né meu, segurei tudo que eu podia de orçamento Pra investir nesse momento galera E aí o primeiro ponto aí né Era conseguir a efetivação desses jogadores que foram titulares aí Na série B pessoal Temos aí também ó Jogadores novos chegando Matienko aí Jogador ucraniano Zagueiro tá pessoal Um jogador jovem aí Bem promissor Eu também pesquisei bastante por goleiros ali Né, os goleiros aí Trabalharam a todo vapor Durante a temporada E não teve jeito assim galera De contratar jogadores de outros times Né, o salário que eles pedem é muito alto Eu fui buscar É, reforços aí ó Em jogadores livres ó Jogadores que estão Desempregados Um deles aí que eu Que eu fiz a oferta Foi o Henriquez Esse lateral direito aí Que é um bom jogador alemão Né, fiz a proposta de 13 milhões de salário anual Por ele aí pessoal Um jogador que É, até reduzia lá Reduzia a 7 né Fui, fui pechinchando né pessoal Fui dando aquela Choramingada né velho Aquela velha lá Befute rock né A moerada gosta Mas nas negociações realmente Tem hora que não dá certo Tá pessoal E fui pesquisando aí Por outros jogadores Também ó Esse jogador ali O Musa Barron Jogador bem interessante ó É, tem alguns veteranos Também aí Desempregados Aí eu tentei ó A oferta pelo Musa Barron Jogador aí que Eu particularmente Não conheço tá pessoal Mas Em matéria de overall Acho um jogador interessante né Pelos números que ele tem É, procurei galera A todo momento Reforçar a zaga ó Fiz proposta aí também Pelo zagueiro Munhoz né Reduzindo sempre O salário anual De todos eles Né Porque senão Não tem jeito pessoal Aí passou o tempo E as negociações Se efetivaram Olha lá pessoal O Munhoz ali Zagueiro O Musa Barron O Matienko ali ó Então eu contratei aí O Munhoz Esse zagueiro Que vem pra reforçar O nosso time O Henrique Jogador Muito legal Eles fizeram ali Uma contraproposta Pra subir 705 mil ali O Orçamento do salário Eu achei que ficou Ficou até que bom né cara Então Contratei ali o Henrique É E galera A todo momento ali Eu tentando negociar aqui né Esse resumo aqui Foi necessário pessoal Porque foi aí Mais de duas horas Pesquisando jogador Olhando um aqui Olhando ali né Realmente nós vamos ter que Dar nó em pingo d'água Aqui na série A Do campeonato italiano E vamos ver a apresentação aí Do Henriquez Olha aí ó Lateral direito Top aí pro nosso time Tinha uma galera Que tava reclamando Que o Brecha Tava genérico Agora Acho que o Brecha Vai ficar todo com o jogador De verdade mesmo pessoal Olha lá a chegada do Henriquez Jogador É Que eu nunca Nunca usei tá pessoal Não conheço Mas De número de habilidades Ele é muito bom Quero agradecer Os torcedores do Brecha Por me receberem O Henriquez Tá todo feliz da vida É meu amigo Não comemora muito não Que aqui o bicho pegue Não vai ficando Muito serelepe não Porque Nós vamos ter que fazer Milagre Nessa série A Do campeonato italiano E aí galera Continuando As negociações Tivemos aí a proposta Pelo Pineda Eu rechacei A proposta Pelo Pineda É O jogador que Foi a base Também do time Da série B Fiz proposta Pelo Ricalte Esse jogador aí Que é meio campo Sempre aquele negócio Né galera Reduz salário E vê se os caras Querem O Ricalte Jogador colombiano Meia de ligação Né Fui pesquisando Também Por atacantes Né Eu acho que Nós vamos ter que fazer Assim uma Uma mudança Até na nossa tática No jeito de jogar Também pessoal Aquela partida Amistosa lá Que a gente joga Contra os aposentados Eu não gravei Aqui pro canal Mas o time Foi trucidado Naquele jogo Então Tô bem preocupado Com o que pode acontecer Com o Brecha Na série A Fiz a proposta Por esse jogador Aí também O Crouch Lateral esquerdo Que a gente Não tem Né pessoal Tem Não tem essa Escassez Aí no elenco Tem ali O Surman Que é um bom Meia de ligação O Neustader Também Acho que é assim Que fala o nome dele O Volantão Daqueles que Vocês estão ligados Que eu curto Né galera Aquele Volantão Que mete a Manjuba No meio campo Uma das preocupações Que eu tive Foi de reforçar O time Na parte Física Mesmo Fiz a proposta Pelo Neustader Deixar o time Mais tronco Mais forte Fisicamente Pessoal Tem esse aí Também O Tossum Tá desempregado Aí o Turco Jogador Bem legal Guerreiro Tossum Né E fui pesquisando Aí pessoal Tem um Osvaldo Aqui Atacante italiano Tinha até Boas opções Pra gente Fazer negociação Aí pro time Do Brecha Claro Com orçamento Muito Muito Reduzido Né pessoal A gente tem Que dar Aquela garimpada Cabulosa Olha aí O que eu achei Pessoal Javi Monteiro Monteirão Lenda de guerra Meu amigo É claro Que eu não podia Deixar de fazer Proposta Pelo Monteiro Né meu amigo É aí Rufem os tambores Será que Monteiro Vem ou não Galera Reduzi também O salário dele Né Deu uma reduzida Ali Passou o tempo E tá lá Galera Ó Ricard É House O Neustader E o Monteiro Aceitaram ali As propostas Então eu contratei O Ricard ali O House Lateral esquerdo Também um jogador Muito interessante Chegando pro time Aí ó O Neustader Também Volantão Troncudão Ali o volantão Neustader Espero que renda Pro nosso time E olha aí Galera Quem volta A Master League Aqui no canal Monteiro Pro time do Breche Monteiro que já destruiu Tudo no campeonato Inglês Agora Vai pro campeonato Italiano Eu acho que ele vai virar Ídolo lá em Breche Tá lá galera Ó Passando o tempo Aí a apresentação Do Neustader Ó Volante Muito legal Volante alto Né pessoal Acho que o Guardiola Aí gostou Da contratação Guardiola Meio que Né Broxado Meio decepcionado Tá acostumado A A contratar Jogadores Do alto escalão Né Agora vai tendo Que se virar Aí com jogadores Mecantraps Aqueles jogadores De churrasco Que ninguém quer Né Jogadores que Tavam em casa Com a mulher Coçando a pinguela Né velho Jogando playstation Agora nós vamos ter Que juntar um time Com todos eles Tá aí a apresentação Do Neustader Novo volante Aqui do Breche Pra disputa Da série A Que vai começar Essa semana Aqui no canal Se preparem galera Aí continuando As negociações Pessoal O olheiro Também trabalhando Ali o olheiro Buscando reforços Trouxe aí A sugestão Do José Fonte Que é um zagueiro Bem veterano Já há 38 anos Eu Fiz a proposta Tá pessoal Achei um jogador Que 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 assim Pode Pode ser que renda Né Eu tentei Por empréstimo Aí eu tentei A contratação Por empréstimo Mesmo Tá pessoal Tá lá Contratar um cara De 38 anos É brabo né pessoal Já basta o O O Aqui no nosso time Meu amigo Aí a coisa complica Tivemos também Ali a proposta Pelo Rice Jogador que Que eu pensei Muito galera Então Eu Eu resolvi Vender ali O Rice Tá É Oferecer uma boa Grana por ele 6 milhões Ali então Entrando no orçamento De transferência O Rice Com o overall 66 Dificilmente Conseguiria Aí fazer uma Uma boa campanha No campeonato Italiano Na série A Aí acertamos A contratação Do Tossum Galera Centroavante Turco E o José Fonte Ó É Tava ali Pra ser negociado Também né A negociação Do José Fonte Tava andando Fomos de novo Para as pesquisas Ali Nos jogadores livres Tem esse Esse jogador aqui O Lei Ó Jogador que Tem bons números Também pessoal Tentei aqui A contratação dele Jogador chinês É Fui pesquisando Também ó Tem esse aqui O Benacer Um bom Meia de ligação É Jogador que eu também Tentei aí A contratação Eu acho que O nosso time Precisa muito De jogadores bons Principalmente No meio campo Pessoal Acho que Um dos pontos Chave aqui Do PES 21 É ter um bom Meio campo Tá aí o Bota Também ó Tentei a contratação Desse jogador Que eu não conheço Mas Pelos números Ali que eu olhei Eu pesquisei E achei um bom Jogador E aí galera Aceitando então A contratação Deles ó O Bota Se juntando A nossa equipe O Benacer Meio que Aceitou ali A proposta Então É outro Que vai chegando Pro time O Benacer Meia de ligação O Rey Que ali Jogador que eu Tentei várias vezes Se infeliz Aí pra goleiro Galera Mas ele fez Corpo mole E ia conseguir A contratação Também do chinês O Rey Jogador que Promete Promete Muita correria O Rey Aí Do time do Brecha Na série A Galera Eu até fiz ali Uma Uma contraproposta Né É E galera Tá aí ó Apresentação De outro jogador Aqui pro Brecha Mais um Que se junta Que é o esquadrão Do Boteco Meu amigo Vamos lá Esse aí Se não me engano É o Bota Jogador bom De meio campo Eu acho Que vai ser aí Um começo Bem conturbado Na série A Pessoal Até o nosso time Conseguir entrosar Pegar uma base Legal Eu acho Que vai 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 muito chão Pela frente Mas eu fiquei satisfeito Com o que deu pra fazer Nesse período De janela O Bota Tá todo entusiasmado Pra Pra se juntar Ao Brecha Jogador Que pode ser Que vire aí Um Um ponto forte Do time Né pessoal E dá-lhe Negociações De novo Os olheiros Ali encontrando Muito jogador Pra lateral esquerda E o Perrin Francês Jogador De 36 anos Do Torino E esse aí Galera Eu também Não deixei passar Eu fiz proposta Por empréstimo Pelo Perrin Né Um jogador Que já tá Na série A Do campeonato italiano Então É um jogador Experiente também Tá ali O 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 Então A gente Reforça A zaga Com o Veterano José Fonte E o Perrin Também Se juntou A nossa equipe Galera Aí tá a apresentação Do José Fonte Ó Veterano português Né O time do Brecha Que praticamente Vai virando Um Asilo Futebolífico Só tem Cara Véi Mas Nós vamos Ter que Se virar Pessoal O José Fonte Pelo Menos É um Cara Que tem Altura Né Um Jogador Que É Corpudão Então Acho Que vai Ser um Cara Que Vai Dar Um Caldo Na Nossa Zaga É Meu Amigo Na Apresentação É Toda Alegria Né Depois Eu tô Xingando Um Milhão Durante O Jogo Guardiola Né Meu Ficou Meio Satisfeito Ali Com as Contratações E Olha Galera Dá Contratações De novo Olha O Perrin Tava Ali Guardando Proposta Aguardando Resposta E Também Fechei Com ele Consegui A Contratação Do Perrin Também Outro Zagueiro Experiente E Ele Vai Ser Apresentado Aí É Chegado Então Brecha Reforçando Meio Campo Zaga Ataque Um Pacotão De Jogador Meu Amigo É Claro Que Muitos Desses Aí Pessoal Não Vão Jogar Absolutamente Nada Vou Odia Los Vai Ser Uma Relação Uma Relação Violenta Entre A Gente Mas Não Tem O Que Fazer Pessoal Tem Que Arriscar Contratações Os Dois Estão Trocando Experiência De Vida Fui no Bordel Outro Dia Cobraram Uma Nota Tá Ali O Guardiola Conversando Com Ele O Perrinho O Cara Tem Até Cabelo Branco Meu Amigo É Um Idoso Quase Quero Ver Vocês De Novo Em Breve É Isso A Perrinho Vamos Lá Quero Nem Ver Esse Time Na Série A Galera Vai Ser Complicado E Tá Aí Pessoal Tá A Contratação Também Possível Contratação Do Piatove E Também A Contratação Do Roete Outro Zagueiro Que Vai Entrando Para O Nosso Time O Piatove Fez Uma Contra Proposta E Eu Vou Tentando Renegociar Com Ele Nosso Goleiro Galera É Um Goleiro Complicado O Carlos Eduardo Goleiro Brasileiro Não É Um Goleiro De Alto Nível Para Se Jogar Olha A Minha Contra Proposta Para Piatove Eu Subi O Contrato Dele Para Dois Anos E Tentei Oferecer Bônus De Vitória Para Tentar Incentivar Ele A Jogar No Nosso Time Pessoal Está Aí Também Outros Jogadores Que No Meu Time Eu Tentei Pôr Para Vender Galera Jogadores Que Tem Overall Muito Baixo Que Eu Nem Usei O Nosso Orçamento Nesse Momento Já Caiu Para 5 Milhões Orçamento De Salário Então Eu Me Ao Mercado Então Vai Ter Mais Negociações Durante Os Episódios Da Master League Mesmo E Fui Metendo Os Caras Para Vender Galera Pus Um Pacotão Aqui Do Breche A Vento É Nosso Time Que Vai Ter Que Lutar Bastante Aí Galera Eu Acho Que A Missão Agora Na Série A É Simplesmente Sobreviver Pessoal Não Tem Assim Outro Caminho E Aí Finalmente A gente Chega Pro Duelo Contra O Sassuolo Pessoal Primeiro Primeiro Adversário É o Sassuolo Já Vamos Ver A Coletiva Do Guardiola Também Guardiola Como Você Está Se Sentindo As Vésperas Do Primeiro Partido Da Temporada Está Ali O Guardiola Meio Apreensivo Né Velho É A Nossa Resposta Ali Galera Essa Daí Ó Vamos Deixar A Torcida Orgulhosa Torcida Está Sempre Empolgada Nas Partidas De Abertura Espero Que Eles Gritem O Máximo Que Puderem Troca Vamos Fazer Uma Boa Partida Está Ali Guardiola Então Levantando Os Ânimos Da Torcida Do Brecha E Agora Eu Vou Mostrar Para Vocês O Nosso Time Como É Que Ficaria Mais Ou Menos O Nosso Time Pessoal Consegui Contratar Aquele Jogador Também O Emundo Acabei Mostrando Nas Negociações A Base Do Brecha Está Totalmente Diferente É Praticamente Um Outro Time O Nosso Time Que Eu Já Coloquei No 4 4 2 Priorizando O Meio Campo Eu Espero Que A Galera Toda Se Ligue Nos Episódios Da Master League Espero Que Vocês Tenham Curtido Esse Episódio Diferente Só Focado Em Negociações E Vamos Ver O Que Vai Acontecer Com Brecha Valeu Galera Um Abração Para Todos E Vida Longa Fute Rock Tamo Junto Fui